O Juliano está passando por um momento difícil no Corinthians, com seu contrato chegando ao fim e a sua participação em campo diminuindo sob o comando do técnico Wanderlei Luxemburgo. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia! As perspectivas de permanecer no Timão em 2024 são praticamente nulas. Desde a chegada de Luxemburgo, Juliano participou de apenas seis dos onze jogos disputados pelo Timão, sendo titular apenas em dois deles durante o Campeonato Paulista. Apesar da eliminação precoce para o Ituano, o número 20 se destacou, atuando como segundo volante no time de Fernando Lázaro. Aos 33 anos, as chances de Juliano renovar o seu contrato com o Corinthians são mínimas. A diretoria busca rejuvenescer o elenco e a má fase do jogador apenas diminui ainda mais sua chance de continuar no clube. Juliano chegou ao Corinthians em meados de 2021, quando Silvinho era o treinador. Rapidamente, o jogador se tornou uma peça importante na equipe e foi o grande destaque do Alvinegro na campanha do vice-campeonato da Copa do Brasil em 2022. Ao longo do tempo, Juliano se tornou um jogador que normalmente se esconde do jogo, é rapaz simples e não tem intensidade, pois parece estar mal fisicamente também. Isso sem falar que o seu salário beira quase um milhão de reais mensais, tornando o custo-benefício do jogador muito alto. Seu contrato se encerra no dia 31 de dezembro de 2023, o próximo compromisso do Timão será contra o Cuiabá no sábado às 18h30, na Neokímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!